Fala rapaziada, estamos aqui começando mais um vídeo, Ulisses de Andrade Maromba na Gringa e é isso aí galera, vou estar dando continuação lá no trabalho, mostrando para vocês o banheiro aí para quem curtiu o vídeo passado, quem assistiu, vou dar continuação lá, mostrar para vocês até o final do processo e depois também tem uma cozinha lá que tenho certeza vai ficar legal e vocês vão curtir, é isso que eu estou tendo agora para mostrar no momento, então, se você curte o meu trampo aí, já chega deixando aquele like e tamo junto, valeu. Bagulho faz fila para entrar, esperando abrir, olha o preço das churrasqueiras, está tudo preço baixo, em real não fica tão baixo não, olha que esse preço do dólar é maluco aí, mas mesmo assim ainda sai mais em conta, eu acho, em relação ao preço aí no Brasil. Eu preciso pegar só uma coisinha, umas coisinhas aqui hoje, essa loja é enorme, tem tudo, aqui é a minha área, as desempenadeiras, qual que eu preciso? Essa é a minha área, a minha área é mais baratinha, mas não quer dizer que não são boas, eu gosto delas. Aí tem tudo, desde para furar piso, eu já comprei, está chegando em casa para mim, comprei na online, sabe, é mais em conta. Mas tem muita coisa da hora aqui, os espaçadores, tecnologia hoje em dia que o pessoal usa, isso aqui fica muito da hora, fica fácil de instalar. As blades, os discos, né? Isso aí galera, mostrando aqui para vocês, então, o processo agora de vedação das paredes com esse produto aí. Agora eu vou colocar o time-lapse aqui, eu vou mostrar para vocês o que é feito, passar a argamassa bem fina na paredes, depois vai encolando ela, depois você usa a espátula para tirar as bolhas, tipo um papel de paredes da vida. E é isso. Foi mal aí galera, fiz o time-lapse ali, fui ver, está tudo embaçado aí, mas deu para vocês verem mais ou menos como é que é. É meio cansativo, não, a gente tem bastante canos assim, ainda é mais complicado, mas está indo. Vou fazer essa, aquele cortinho lá agora, tem uma caixinha lá para complicar mais, depois tem que fazer o cimento dentro do chão aqui. Aí já coloco o ralo, ao mesmo tempo que eu faço cimento, eu já coloco o ralinho no lugar, e depois amanhã eu faço esse processo no chão. Aí galera, mostrando para vocês como que é feito os cantos. Vem esse bagulho aqui próprio para os cantinhos, para o canto de fora e canto de dentro, para a torneira. Você vai fazer o ventão aqui no cantinho, esse é o outro canto. Vem as cantinhas, tudo perfeitinho, aí depois você vem com outra fita aqui para completar. Mesmo esquema aqui, embaixo mesmo esquema também. E aqui a gente já faz a dobra, cobrindo já a outra parte. Então é isso. Então isso é legal, você também passa uma massinha aqui. Essa massinha é uma massinha especial para a instalação desse material, dessa máquina de vedagem. É muito caro. Essa aqui no Brasil não teria nem como... Com certeza algumas pessoas já devem ter usado, se tivesse produto no Brasil, mas... É só para nego muito rico mesmo. Sabe, é muito caro. É difícil gravar e trabalhar ao mesmo tempo. Vou mostrar para vocês aí, como funciona a parada aqui. Mas você vê que a espada tirou o excesso de massa debaixo. Não, fica muito grosso. Lembrando que vai uma outra em cima aí, para preencher esse espaço aqui. Então, quanto mais carga massa você tirar debaixo da fita, melhor. Bufando aqui. Acabei de bater a massa lá embaixo. Agora vamos fazer o cimento aqui. Com a caída para o ralo. Tive que cortar a madeira aqui que estava apertando. O tamanho do ralo. Cadê esse meu ralo, né? Só perdi baixo. E aqui na rola. Cementinho da menta. Fala, rapaziada. Vou fazer aquele pré-treino agora. Albumina. Deixa a chocolatada aqui, 100% cacau. Um copo e meio de leite. É isso aí. Esse aqui é de chocolate também, que abomina. Cheguei em casa depois, vou fazer aquele tramplão. Fazer o cimento hoje de novo. Reparação do chuveiro. Shower. Reparação do banheiro. Vocês viram aí. Cheguei em casa, descansei um pouco. Precisava descansar hoje até que a lombar está um pouco melhor. Comparação ontem. E é isso. Chocolatado. Esse é o meu pré-treino de hoje. Eu vou treinar na academia. De um brother meu aí, que tem a academia dele bem próximo aqui. Só não vou conseguir mostrar pra vocês, porque não pode gravar lá. Porque o negócio tá... Ele tá fazendo isso pra algumas pessoas. Só salvando a gente aí, porque... Há muito tempo sem entrar não na academia, de verdade. Desculpa, cara acabada aí de sono. Fazer aqui o fricão então. Também vou comer aqui, galera. Dois... Duas fatias de pão antegrão. Com pasta de amendoim. E essa calda. Fat free aqui, ó. Sem açúcar. E deu quase um litrão aqui, ó. Fala aí, galera. Vou lá então treinar. Vou mandar um pré-treino aqui. Cansado, então o pré-treino ajuda bastante. Essa academia do meu brother lá, cara. Um dia que puder gravar lá agora, eu vou gravar pra vocês. É bem... Tem bastante coisa pra crossfit e tal. Ele treina mais pessoal assim... Mais estilo crossfit, mais funcional. Ele comprou alguns aparelhos agora. Mas não é muita coisa. Uma academia é super montada. Mas tem muito peso. Tem até as bolas de... Aquelas bolas de concreto lá de... De strongman e tal. Tem muita coisa. Um dia eu gravo lá e mostro pra vocês. Show aí lá, é nóis. Fala lá, rapaziada. Cheguei aqui na academia. Isso aqui é uma área comercial. Só prédios comerciais, então. Bem bonito aqui. E é isso aí. Mandar um treinamento agora. Hoje eu vou mandar peito. E críceps. Como que vai? Não tem como mostrar pra vocês, mas... Assim que voltar ao normal, eu mostro pra vocês. Você deve ver, galera. Até as bolas. Os gargulhos todos. Pneu. Tô louco. É pra treinar bem. Aquela máquina é muito interessante. E aí, galera. Finzinho de treino aqui agora. Deu pra fazer um treino bom pra caramba. Deu um pump legal. Não fiz tão exagerado. Eu fiz quatro exercícios pra peito e uns quatro pra tríceps. Porque peito lá na minha academia em casa lá é bem... Tava bem leve. Eu não tô entreinado tão pesado. Então, se eu querer puxar muito agora, eu não consigo nem abrir o braço depois. Mas esteve bom. Deu um pumpzinho. Aí amanhã eu acho que eu vou fazer perna. E... Ou mandar um bíceps amanhã. Só bíceps. Bíceps, um trapézinho, um panturrilha. Aí depois perna. Porque a perna eu acho que ainda tá um pouco doendo. Da semana passada que eu fiz em casa. Imagina agora. Treinar aqui na academia. Depois de quanto tempo vai doer pra caralho. E aqui tem uns aparelhos legais de perna. É o mais forte aqui, né? Tem poucos aparelhos, mas os que tem são mais focados pra perna. É isso aí, então, galera. Pra casa. E a nós. Até amanhã. Fala, rapaziada. Bom dia. Mais um dia começando. Talvez pegar uns materiais aqui. Se liga. Como tá meu carro? Você é louco. Hoje eu trouxe a máquina. Sinceramente, comprei material. Esse é um T-set. Esse aqui é um self-leveling chama. Que é um produto que faz o nível automático. Só mistura com água. E joga no chão. Fica 100% nivelado. E esse aqui é pra instalação de vidro. Que eu vou até fazer uma parede de vidro lá. Pra vocês vão. Bora trabalhar. Coitado o carro. Tinha caminete pra trancar. Quando eu trabalhava só com piso. Mesmo quando eu era focada nisso. Tinha caminete, né? Agora eu já jodiado o carro daqui. Faz parte. É pra usar, né? Aí, galera. Hoje eu vou estar instalando. Esse material aqui. E aqui vai passando uns fios. Isso aqui é um produto de plástico. Que você cola a argamassa. E ele em cima da argamassa no cimento. Depois vem com os fios. De eletricidade. Aqui, ó. O negócio que vai esquentar o chão. O aquecedor do chão. Tem vários esquemas. E esse aqui é um dos mais caros. Que é essa marca aqui. Essa aqui. É alemã. Essa marca. Enfim. Passar a argamassa. Agora eu vou colocando todos. Depois eu venho com os fios. Fazendo jigue-zague. E no flor. No outro chão tudo. Bora aqui comer, né? Fazer uma refeiçãozinha. Que eu tomo um handfono. Tomo um yegona. E passo a diminuir com o pão de grão. Pensei a marmita aqui dentro. Foda. Mudou o plano um pouco ali. O imprevisto já acontece. Eu vou jogar o dinheiro pro chão aqui. Caindo o meu dinheiro. Enfim. Mudou aqui o esquema que eu ia fazer. O aquecedor do chão. Era um outro tipo de aquecedor. E agora o cara comprou. O cara também não sabe. O nome da casa não comprou. E é um outro tipo. Que é muito bom também. Porém. Vai subir um pouco mais o chão. E a gente tava evitando subir muito o chão ali. Pra não ficar muito alto. De um cômodo pro outro. Pra não dar um degrauzinho. Acabou que... Enfim. Agora eu tô usando esse que ele comprou mesmo. Mas mudou um pouquinho o esquema. E agora eu tô esperando o eletricista do cara chegar aqui. Que ele precisa testar o fio. Enfim. E aí eu vou comer aqui. E é isso. Dia gostoso. Maravilhoso hoje, cara. Muito bom. E aí, galera. Começando aqui a parede do fundo. Essa parede do fundo. Vai ser só de vidro. Esse vidro aí. Aqui tem um banco. Uma pedra de mármore. E aqui na frente. Um piso branco que vai em toda... O mesmo piso branco que vai em todas as paredes. Do lado. Bem bonito. Caro. Tudo caro aqui. Isso aí, galera. Então já parei lá com o piso de vidro. Porque... Preciso passar esse... Esse bagulho aqui. Que o maior eletricista vai ligar. Esse... Esse negócio aqui. Na caixinha. Conectar o... Esse fio. Então o que acontece é... Esse fio aí esquenta. E... E aquece o chão, né? No inverno. Aqui as pessoas usam bastante. Tem vários tipos. Tem de cano de água. Quente também que circula. Esse é mais antigo. Bem mais antigo. Agora estão usando esse aqui. Tem um outro estilo também parecido com esse aqui. Esse aqui é um dos mais caros. Que esse aqui já tem os... O guia, né? Do fio. Fica perfeito. Mesma altura. Perfeito. Aí eu vou dar uma massa por cima bem fininha. De argamassa. Depois só pra cobrir tudo. E é isso. Aí, galera. Tudo instalado. Agora eu vou passar uma camada de argamassa por cima. Deixando tudo lisinho. Pra cobrir os fios. Pra proteger os fios. Fala, rapaziada. Mais um dia. Começando. Isso que eu fiz ontem. Preparei o chão, né? Que vocês viram aí. Hoje eu coloquei a máquina aqui em cima. Que é o maior trampo. Pra trazer isso. Tem que colocar esse... Esse plástico. Porque aqui não é igual no Brasil, né? Aqui não é construção de concreto. Aqui é tudo madeira. E... A placa de gesso. Então se molhar, fodeu tudo. Fica caro o bagulho pra arrumar depois. Então não pode correr nenhum risco. Tá toda... 100%. E hoje... Vou fechar essa parede, então... Por isso que eu trouxe a máquina pra fazer os cortes. É um piso de vidro. Eu fui achar uma... Em busca de um disco de Miami. Que é específico pra cortar piso. De vidro. E não achei. Mas eu acho que vai cortar... Essa... Esse disco normal. E também não tem que preocupar muito com os cortes. Porque o outro vai cobrir aqui. Entende? Então... Tá suave.